Atenção! Esse vídeo possui conteúdo que pode ser considerado inapropriado para algumas pessoas. Se você é alguém sensível, eu sugiro que você assista esse vídeo que tá aparecendo no card aqui em cima. Vai ser bem mais divertido pra você, tá bom? Beijão, recado dado, vamos pro vídeo! PELO NOME DO DEMONIO Esse é o som que o demônio faz, pois essa é sua canção. Meu bom garoto, quem vai caçar o diabo em seu coração? De maneira doçamenta me salvou, por você e pra você que me entregar, pois nós somos só crianças que não tem onde morar. Nosso corpo inteiro é um motor, lâminas enormes pelo quem eu sou. PELO NOME DO DEMONIO